Ele bate de perna esquerda, tá preparado pra levantar essa bola na área. Ele fez o capricho no toque! Gol! É do Boa Vista! Um desvio de cabeça dentro da área na cobrança de escanteio. Você vai ver de novo. Carlos Alberto levantou e a bola morreu no cantinho, no cantinho, sem chance nenhuma, para o goleiro Jefferson. O Boa Vista abre a contagem no Engenhão. Um para o Boa Vista, zero para o Botafogo. Cobrança de escanteio, jogada ensaiada e o Gil Silmar faz o seu terceiro gol no campeonato carioca. E o Boa Vista vai tentando a sua quinta vitória consecutiva, aqui pelo lado direito, com o Thiaguinho. Botou a bola dentro da área pro Tony, pode pintar o cruzamento. O Gil Silmar tá livre na área, botou no canto! Gol! De novo ele! Gil Silmar pro Boa Vista faz 2 a 0 na roda. Jogada rápida pela direita. O passe pro Tony. Capitão olhou pra área, saiu na cobertura. E o toque na chegada da zaga do Botafogo com o Lucas. O Boa Vista faz 2, Botafogo 0. Toma distância o Marcio Azevedo, vai tentar colocar dentro da área pro Rafael Marques. Ajeitou de peito, era pro Andrezinho, foi pro chão, ela vai voltar atrás. Emendou de primeira! Golaço do Lucas! Uma pancada na veia do lateral direito do Botafogo. Essa eu tenho certeza que o Roger vai apreciar, né Roger? Golaço. Independentemente do que aconteceu na jogada, se não foi uma jogada trabalhada, se foi uma bola mal tirada pela equipe do Boa Vista. Ele pega um chute de rara felicidade, né? De primeira, com a bola vindo de encontro a ele. Trabalhou de lado, Andrezinho. Meteu essa bola comprida na ponta. Vem o toque de novo, bonito, de primeira. Olha o Botafogo chegando no cruzamento. Lodeiro! Gol! Gol do Botafogo! Numa bela troca de passes do Botafogo! Lodeiro chegou na dividida, botou junto com o lateral direito. Empata a partir do Botafogo no Engenhão, Roger! Belo passe do Rafael Marques pro Lucas. Boa penetração do Lucas e a movimentação do Lodeiro. Você vê que ele vai entrar nas costas do lateral, faz a quebra de asa e antecipa.